A Flex é uma empresa de gestão de relacionamento, uma empresa que está no mercado há sete anos, é uma empresa nacional, é investida de um fundo também. Hoje nós trabalhamos com grandes marcas líderes do Brasil no setor financeiro, grandes bancos, grandes seguradoras, empresas de telefonia, TV a cabo, varejistas e assim por diante. Ou seja, todas aquelas empresas que precisam se relacionar de maneira profissional e intensa com seus consumidores são clientes da Flex. Nós trabalhamos hoje no estado de Santa Catarina e São Paulo, temos unidades nesses estados, são mais de 12 mil profissionais hoje trabalhando na Flex. Estamos presentes em Florianópolis, que é o nosso maior ponto de atuação em Santa Catarina, são 2.500 pessoas trabalhando em Florianópolis, mas estamos também no interior do estado. Lages, com 2.000 pessoas trabalhando, e Xancherê, que fica ao lado de Chapecó, com quase 800 empregos. Santa Catarina é conhecida pela qualidade de sua gente, pela qualidade das pessoas, e isso encanta os nossos clientes do Brasil inteiro, motivo pelo qual nós temos uma grande concentração de pessoas aqui fazendo os trabalhos da Flex, de atendimento a clientes, cobrança, vendas por telefone, todas as atividades de relacionamento, e hoje não só por telefone, através de todas as mídias, porque a Flex é uma empresa, na sua essência, digital. É uma empresa de tecnologia, fortemente focada em tecnologia, e com muitos profissionais, com uma gestão de pessoas também diferenciada. Em São Paulo, hoje, tem o nosso maior contingente, são 7 mil profissionais trabalhando em São Paulo, em diversas unidades, atendendo a diversos clientes. 2016 foi um ano que foi efetivamente um ano bom para a empresa. Nós mostramos um crescimento em termos de faturamento superior a 20%, num ano onde o mercado andou de lado, ou se não, para baixo. Mas porque, efetivamente, hoje o mercado vive a era do relacionamento. Cada vez mais as empresas entendem que para elas venderem e fazerem negócio, precisa se relacionar cada vez mais com seus clientes e consumidores. E a Flex entra exatamente como uma empresa especializada na gestão desse relacionamento, facilitando a vida dos nossos clientes, das empresas que nos contratam. Quanto mais você se relaciona de maneira mais profissional e inteligente, sabendo o que você está fazendo, a probabilidade de você fazer negócio aumenta muito mais, e a gente cresce nessa esteira e com essa convicção. 2017 é um ano desafiante. Ninguém sabe como vai ser, por mais que você tente fazer algum exercício de futurologia, nós ainda não temos nenhum sinal que será muito melhor do que 2016. É claro que 2016 talvez tenha sido a hora que nós chegamos no fundo do poço. Eu costumo dizer que agora nós já estamos caminhando no fundo do poço e daqui em diante a tendência é melhorar. Nós somos otimistas, a Flex está otimista, nós vamos trabalhar para crescer no ano que vem, vamos investir para crescer no ano que vem, e esperar chegar ao final de 2017, tendo construído um pouco mais dessa história que a gente vem fazendo há sete anos, dando oportunidade para milhares de pessoas, gerando empregos de alta qualidade e permitindo, em especial os jovens de até 24 anos, que hoje são mais de 60% dos nossos profissionais, dando a essas pessoas a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e se manter no mercado de trabalho. A gente sabe que o desemprego nessa faixa etária é muito grande, mas aqui na Flex a gente tem muitas oportunidades, em especial para aquelas pessoas que querem trabalhar, querem se desenvolver, querem ter a oportunidade de trabalhar seis horas por dia, ainda fazer uma faculdade, fazer um curso superior. São para essas pessoas que a gente tem cada vez mais oportunidades. 2017 vai ser um ano desafiante, mas nós somos otimistas e vamos fazer um ano diferente mais uma vez. Que isso é um ano para as pessoas que estão entendendo? Mas DA PUFETE, Mispapora do nosso outro lado da viagem Uh questionário terremoto será uh Obrigado.